E aí galera, afim de vender ou então comprar algum jogo, dá uma olhada lá na G2A que é o mercado de gamer pra gamer. Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao canal 3K, quem fala com vocês é o Igor. Estamos aqui com o Franklin Transão, Michael Jackson style, na verdade Jackson 5, olha o cabelão dele, olha o pelo do boneco, olha aí. Esse microfone, né. E galera, é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês aqui um mod irado, se liga, olha só, vou me transformar, hein. Agora eu sou o Batman, moleque, olha aí. Móococão, mané. Maior cabeção. Não, se liga na capa dele, esse Batman aqui tem uma capa, tá. Parece um pedaço de pau, mas beleza, olha, dá pra fingir que é uma capa sim, certo. E o outro, olha só. Eu sei que vocês estão ligados nesse mod aqui. Caralho, calma aí, que viagem. Não, esse aqui. Hum, acho que eu errei. Não, acertei. Que isso, Batman? Você é muito embrasado, que loucura. Se tem esse mod aqui, vocês estão ligados, vocês já viram aqui outras vezes, na verdade, né. Pois é, mas é maneiríssimo, caralho. Eita porra. Bom, é... Galera, essa skin, né, essa roupa do Batman aqui, não tá perfeita, beleza. Na verdade, a roupa tá até legal. Foda mesmo é essa capa aí. E o cabeção danado do Batman, o móococão gigante, olha lá. Mas ficou maneiro, né, fala sério. Aí. E você tá pensando que acabou? Não, não acabou não. Se liga só nisso aqui, galera. Cadê? Olha só o que tem aqui, ó. Eita porra. Atropelou o Batmóvel. Ô, Batmóvel. Pera aí, caralho. Bom, o Batmóvel, vocês também já viram aqui no canal. Eu já fiz esse mod aqui. É uma skin, certo? Mas aí, tá bem maneiro, né? Fala sério. Maneiro pra caralho. Ó. Ainda vou sair embrazadão, ó. Eita. Fez dodói aqui, hein. Ó. Esse aqui, se não me engano, é o modelo do Arkham Asylum, né? Tenho quase certeza. Mas olha aí. Maneiro pra cacete, cara. Certo? E se liga só. Olha só que maneiro. Esse aqui também é maneiro, ó. 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 Jogou a fumacinha. Olha lá. Ela já é meio inútil, né? Mas é legal, né? Eu posso jogar a fumacinha do Batmóvel ou posso parar também. Aperta o botãozinho que ela para. Tá? Olha só esse aqui que maneiro também, galera. Olha. Vou injetar, hein. Muito pica, mané. Ó. E, ó. O Batman meio... Não é que ele voa, mas ele plana, tá vendo? Maneiro pra caralho, mané. Vagabunha foda. Ó. Ele plana. Uba. Ó. É meio roubadão essa planada do Batman aqui, tá? É meio overpower, tá ligado? Olha só. Olha só como ele sobe. Que absurdo. Mas, ó. Enfim. Vou descer aqui. Desce aí, Batman. Que isso? Escorregou na banana aí, hein. Agora que eu vi, hein. Beleza. Se liga numa outra coisa aqui que é possível fazer com esse mod, galera. Pera aí, rapidinho. Oi. Se liga nisso aqui, galera. Ó. 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 Liguei pro bagulho e olha o que veio ali, ó. Oh, yeah. Bate o wing, rapaz. Olha aí. Olha a batwing como tá pica, moleque. Entra aí, vai. Ó. Olha isso, cara. Maneiro demais, ó. Oh, yeah. Bate o wing, molecada. Ó. Parece uma barata voadora, né. Parece. Fala sério. Olha aí. Meio escrotona aí. Mas, se não me engano, no filme é assim mesmo, né. Meio bizarreiro assim, né. Vai. Vamos tacar isso mesmo. Que isso, rapaz. Olha que pica. Maneiríssimo. Fala sério. Eita. Sobe. Ih, eu vou injetar de novo. Foda-se. Oh, yeah. Vamos aí, batwing lá. Toma. Ó. Moleque, essa planada aqui é a maior viagem. Ele voa, super homem style, tá ligado? Não é bem uma planada, não. Mas tudo bem. Eu achei que ficou maneiro demais. Vambora, Batman. Desce aí. Caralho, esse Batman aqui é muito embrasado, cara. Desceu. Pronto. Levanta. E é isso aí. Muito maneiro, né. Eu achei que ficou maneiro demais, cara. Olha isso, cara. Mó cocão, mulher. A cara dele fica... Olha lá. A cabeça é tão grande. Não atrapalha aqui. Olha. Ficou maneiro pra caralho, rapaz. Olha aí. Cara de brabo do Batman. Muito maneiro. Bem, galera. Então é isso aí. Vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse mod. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Dá um like no vídeo. Atenção aos favoritos, beleza? Bem, galera. Não esqueçam também de dar uma olhada aqui na descrição. Tem sempre alguma coisa interessante lá, beleza? Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado por terem assistido. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.